Plena 8h26 de amanhã, eu estou aqui de pé, no domingo. Só posso ter alguma coisa, né, pra fazer, porque friozinho. Coisinha da acordar cedo logo no domingo, ainda mais não frio, não dá não, né, gente? Hoje eu estou acordada plena assim tão cedo, porque pra quem assistiu o vídeo de ontem, dia 3, eu fui pro sítio, estava no sítio, e hoje eu vou pro sítio de novo, pro aniversário do meu primo. E aí a gente vai no carro que eles vão, então a gente deve ter que acordar junto com eles cedo, pra ir todo mundo junto, olha só que coisa, eu podia ir só na hora de cantar pra mostrar você, mas não, vamos agora. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada, sai um vídeo novo aqui todos os dias, às 8h, já vem até o fim do mês. E também me segue nas minhas redes sociais, todos na descrição, e aqui o meu Instagram, é o Instagram do canal. Deixa eu mostrar meu look de hoje pra vocês, não sei se vai dar pra vocês verem direitinho. Olha, eu tô com um tripé aqui, e tô botando as coisas em peduradeira ou alguma coisa. Pera, gente. Ó, o lookzinho de hoje é um vestidinho, que por sinal eu estou com muito frio, porque ele é aqui, e as pernas sigam me descobertas, e eu estou morrendo de frio. Por isso que eu tô vendo aqui uma proporção de levar um look, caso eu sinta mais frio lá do que aqui. Provavelmente lá vai estar mais frio, né? Vento, coisa toda. Mas enfim, gente, estou pronta. Acabei de tomar café. E vou terminar de me arrumar, né? Porque eu tô vestida, cabelo não arrumado, agora eu vou pegar meu glózinho, escovar os dentes que eu acabei de comer. Enfim. Quando chegar lá, ou quando eu estiver indo, eu vou mostrando pra vocês. Oi, Vitória! Dá oi assim pro canal. Dá oi também, Vitória. É duas, Vitória, pra variar agora. Dá oi também. Cara dela! Dá oi, Vitória. Oi, galera. Como diz Maria. Agora a Vitória se esconde pra não falar com vocês. Vocês estão vendo? Perguntem por ela. Eu estou do lado, eu não posso aparecer. Ah, entendi. Ei, olha quem chegou! Raíssa, a alta da família. A girafinha, a gatona. Dá um oi, Raíssa. Oi. Bia, dá oi. Oi. Ei, vovão animado pra falar com o povo do meu canal. Eu! Uuuu! Dá a brincar acima do porco, ou é isso aí? Minha gente, olha as outras conversas de merda ali. Pelo amor, eu derrubando a máscara. Já estou no sítio com as doidinhas. Olha o prazer, a folga de Raíssa. Agora a gente vai brincar de se esconder. 30 mil anos depois de ter convencido Beatriz e Raíssa. Ele apresenta a vocês o primo brabo. O que acaba com a irmã. Ele já fez uma exposição de Beatriz aqui que vocês não têm noção. Eita, meu Deus. Eita, Jesus. Segura na mão de Deus. Ô, Ricardo. Falou o quê? Ricardo. Tu falou o quê? Ricardo. Dá oi. Pode gravar. Pode deitar. Quando reúne os primos tudo. Menino. É uma resenha só. É uma resenha só. Mas aqui hoje está aquela coisa da risada. Risada. Ricardo está explanando. Eu estou gravando eu, meu filho. Estou gravando eu? Estou gravando eu. Então, então, mostra a sua cara. Vê, vê. Você está a sua cara? Aqui, eu estou mostrando a minha cara aqui. Ô, meu Deus do céu. Estou dizendo para vocês que é uma resenha só. Oi, Vi. Oi. Vitória. Estamos esperando Vitória agora para a gente brincar. Esconde, esconde. Porque ela foi ali e nunca mais voltou. É sobre isso. Que vê coisa, não vai correr. Estamos aqui nas organizações. Minha câmera está podre. E é sobre isso. Dá um oi, Stephanie. Que hoje tu não vai aparecer no meu vlog. Hoje tu está fazendo o vlog do teu dia, é? É. Hoje ele está aqui atrapado nessa cadeira. Minha voz aqui, ó. Liza tem um fã lá atrás que me representa. Era para ela dar um oi. Ela fez o close que ela está vivendo no momento. O arrum-se comigo. O look do dia. Agora na hora do meu arrum-se comigo. Se não botarem eu me arrumando, não vai dar certo. Porque eu estou ficando destruída agora. Depois não quer me botar no livro. Sei não, ouviu? Olha como está ficando. Como é que eu vou arrumar o laboratório de um menino? Gostoso. Gostoso. Aqui desse lado já está pronto. Que é o lado da foto. Créditos para mim. Créditos para a organizadora Gambi. Gambiarra. Como é o nome que tu deixa? Zé Predeira. Zé Predeira. Todo mundo está pleno por aqui. Olha, gente, como ela está gata. A cara de Juju olhando para a gravação. Estou pronta, estou pronta, estou pronta. Estou pronta, está pronta. Quem viu o Stephanie, quem vê agora. É outra. Agora mostra as unhas. Cadê as unhas? Está aqui, minha gente. É coroa? Chega, Peleira. Estou pronta. Com o meu look. E agora vamos. Tchau, tchau, tchau. Esqueci de finalizar o vídeo. E por isso não saiu ontem. Está saindo hoje de meio dia, né? Gente, hoje o dia foi muito, muito, muito cheio. Foi um domingo assim, lotado. Foi o aniversário do meu priminho. E aí a gente estava nas correrias. Inclusive, eu nem mostrei para vocês eu almoçando. Nem mostrei muita coisa. Mas vocês acompanharam aí o máximo que eu consegui mostrar. E agora eu vim aqui finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem muito like. E é isso. É sobre isso. Oito horas da noite. Estaremos aqui com o dia da segunda-feira. Um beijo. Tchau, tchau. Até mais tarde. Tchau. Tchau. Tchau.